No vídeo passado a gente falou sobre domínio e como é que o navegador utiliza o endereço do seu site para encontrar o servidor e mostrar as informações para a pessoa que estiver acessando ali o seu site, a sua loja, o seu portfólio. Hoje a gente vai falar sobre o segundo elo que fecha essa corrente para que a gente consiga começar a construir os nossos sites. Eu vou falar sobre servidores e serviços de hospedagem. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Liute Cristian e se você perdeu os primeiros vídeos deste curso de criação de sites grátis, não se esquece de conferir mais detalhes aqui na descrição. Tem o link da playlist completa para você acompanhar todos os vídeos, tem o link da minha lista de e-mails para você se inscrever e receber as novas aulas direto no seu e-mail, além disso, também tem todas as referências, todas as informações que eu vou divulgar neste vídeo aqui, tá bom? É importante começar dizendo que este vídeo, essa série de vídeos na verdade, esse nosso curso aqui, onde a gente vai aprender a construir sites do absoluto zero usando o WordPress, só está acontecendo graças à parceria do Clube do Design com a HostG, essa que é uma das maiores empresas de hospedagens do mundo, onde você pode armazenar os seus sites, registrar o seu domínio, na verdade, você ganha o domínio de graça nos planos de hospedagem da HostG, e é onde você consegue aí ter os recursos necessários para você começar o seu negócio online, seja um blog, um portfólio, uma loja virtual para você ou para os seus clientes, né? Na segunda aula dessa série de vídeos eu falei sobre como é que você pode ganhar dinheiro, seja construindo sites para você mesmo usar, ou construir sites para outras pessoas, para outros clientes. Então, não se esqueça de conferir o link da HostG, aqui embaixo, da nossa parceria, porque acessando o meu link, além de conseguir as vantagens de ter um plano de hospedagem barato e seguro, domínio de graça você ganha nos planos anuais, além, é claro, do meu cupom que está disponível aqui, vou deixar aí na tela também, para você garantir mais 10% de desconto. Dá uma conferida porque vale muito a pena, tá bom? Bom, no vídeo passado eu te mostrei essa imagem aqui, onde a gente falou sobre o usuário que acessa o site, digitando ali o endereço no navegador, que foi o domínio que a gente aprendeu na última aula, o www.suamarca.com.br, inclusive ensinei como é que registra um domínio, né? E a gente também, depois que a gente digita o domínio no navegador, ele localiza, ele encontra o servidor na internet, e assim ele consegue carregar as informações do seu site, do seu portfólio, da sua loja, e exibir para o usuário. Grosso modo, é basicamente assim que funciona essa tríade, onde nós temos o usuário, o navegador de internet, e o serviço de hospedagem, o servidor se você preferir. Se o domínio, ele é o endereço, do seu site, do seu blog, da sua loja, o servidor, ele é o prédio, digamos assim, é como se fosse a casa onde você mora, onde o seu site mora. Por que a gente precisa de um servidor para construir um site? Quando você digita o endereço no navegador da internet, o que você está dizendo é só onde o navegador vai procurar as informações que ele precisa exibir. E essas informações precisam estar armazenadas em algum lugar. Essas informações são armazenadas nos servidores, que são oferecidos, você pode adquirir, você pode contratar um servidor a partir de planos de hospedagem, tá? Então, o servidor, ele armazena todos os arquivos do seu site, do seu portfólio, da sua loja, é onde também ficam armazenadas as suas contas de e-mail, os textos e mensagens que você recebe, anexos. Para você usar os serviços que você precisa na internet, você precisa de um servidor. E para você ter um servidor, para você acessar um servidor, você ter posse ali, você conseguir usar, você precisa contratar um plano de uma empresa de hospedagem. Basicamente, você adquire ali o domínio, que seria o endereço, e depois você também aluga o espaço onde você vai armazenar as suas informações. E é exatamente isso, você está alugando um espaço físico, um computador, onde você vai instalar o seu site, subir os seus arquivos, armazenar os seus e-mails e tudo mais que eu já falei aqui, tá bom? E como é que funciona essa questão do servidor, do serviço de hospedagem? Como é que tudo isso funciona em conjunto ali com o que eu já adquiri, que a gente aprendeu no último vídeo, que é o domínio? É muito simples, eu vou te explicar nesse vídeo aqui, tá? Primeiro, as referências, porque eu vou te mostrar aqui, estão todas aqui na descrição, e inclusive eu gostaria de te dar uma dica, tá? Depois que você clicar aqui no meu link para você acessar a página da HostG, tá? Eu recomendo que você desça até ali embaixo, ó, onde você tem o rodapé do site. Por enquanto ele está desse jeito, se mudar, eles eventualmente estão atualizando o site, mas você vai conseguir encontrar facilmente. Além do blog, né, você tem aqui os arquivos da ajuda, o que é importante aqui para a gente, são os tutoriais e a base de conhecimento, tá? Acessando aqui, por exemplo, os tutoriais, eu cliquei aqui nos tutoriais, e escrevi aqui compartilhada, eu vou já te explicar por que eu escrevi isso, você vai encontrar uma série de referências, onde você tem aqui tutoriais que vão te ensinar como é que você pode usar da melhor forma os serviços de hospedagem da HostG, tá bom? Então, é onde você consegue encontrar tutoriais, caso você tenha alguma dúvida no futuro, alguma configuração específica, como por exemplo, instalar um certificado de segurança, coisa que a gente ainda vai falar aqui mais na frente, o que é uma hospedagem compartilhada ou uma VPS, que inclusive é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá bom? O interessante aqui é justamente isso, saiba que aqui na parte de baixo do site, você acessa os tutoriais, onde você vai ter acesso às informações, tá bom? Clicando no link, você vai ter acesso ao site da HostG, ok? Os serviços de hospedagem, eles são muito parecidos, são muito semelhantes em relação a como você usa. Você adquire, você aluga ali, né, você assina um plano de hospedagem, você paga um valor mensal, ou anual, ou bianual, depende muito dos serviços que você está contratando. No caso da HostG, eu recomendo que você contrate sempre, a partir do plano anual, né, um ano de hospedagem, dois anos de hospedagem, porque quanto mais tempo você alugar, maior vai ser o seu desconto no preço final, é muito mais vantagem pra você, tá bom? E aí você tem aqui acesso a algumas informações, onde você tem aqui na hospedagem, hospedagem de site, criador de site, hospedagem em cloud, hospedagem em WordPress, hospedagem pra profissionais, aí depois aqui do lado tem VPS, Cyberpanel e Host Minecraft, você tem também serviços de e-mail, enfim, você tem aqui uma série de serviços disponíveis no site da HostG, que pode acabar te dando mal na cabeça, e se você ainda está começando, se você não entende muito bem como é que funciona um serviço de hospedagem, tá? Mas não se preocupa que eu vou te explicar tudo direitinho nos pormenores nesse vídeo aqui, ele pode ficar um pouquinho longo, mas é muito importante que você acompanhe até o final, porque eu vou te mostrar aqui a minha própria experiência durante esses mais de 15 anos aí que eu estou trabalhando na internet, hospedando sites aí em diversos, ou seja, passei na minha vida por diversos serviços de hospedagem, já passei muito perrengue, e dessa maneira, com essas dicas, você não vai passar os mesmos perrengues que eu passei, tá bom? A primeira coisa que você precisa entender é que, falando grosso modo, basicamente, existem três tipos de serviços de hospedagem, ou de planos de hospedagem, que você mais vai encontrar disponível na internet, e também estão disponíveis no site da HostG, tá? Se você vir aqui embaixo, vir aqui embaixo no rodapé, vamos acompanhar aqui, a gente tem aqui essa parte de preços, tá vendo? Ali, informações, preços. Eu vou abrir aqui uma outra tela, para você entender direitinho, olha só. Nós temos aqui, a hospedagem de site, que é o que a gente chama de hospedagem compartilhada, é o primeiro tipo de hospedagem que você mais encontra, para alugar, tá? Então, hospedagem de site, que é o que a gente chama de hospedagem compartilhada, eu vou explicar já o que é, mas nessa página, ele já te dá aqui uma palinha de como é que funciona, tá? Nós temos a hospedagem Cloud, que também é um dos modelos de aluguel, de serviços de hospedagem mais comuns, além do servidor VPS. Essas são as três opções mais comuns, em qualquer serviço de hospedagem que você for procurar, você vai encontrar variações dessas três categorias de serviços de hospedagem, tá bom? Para que serve cada uma delas? Vamos lá. Hospedagem compartilhada, ok? Esse aqui é o tipo de hospedagem para quem vai começar agora. Se você nunca fez um site na sua vida, ou até mesmo você que já fez um site, um blog, alguma vez na vida, mas o seu negócio ainda não tem presença na internet. Então você vai começar, dar os primeiros passos para construir, para iniciar ali realmente a sua jornada de presença na internet. Ah, eu sou um designer gráfico, eu sou um social media, ou eu tenho uma empresa e eu vou construir o meu site agora, ele vai passar a existir agora, vai começar a ser usado agora, eu vou criar ele neste momento, então meu domínio é novo, eu não tenho aí, enfim, eu não tenho presença na internet, então a hospedagem compartilhada, ela é o ponto de partida, é o ideal para você que vai começar um site. Mesmo que você já tenha uma marca famosa, mesmo que você já seja conhecido no seu bairro, na sua cidade, se você vai começar o site, a hospedagem compartilhada é o ideal para você. Se você vai fazer um site, um blog, um portfólio, para lojas virtuais eu já não recomendo, porque você pode precisar de um pouco mais de recursos, tá? Mas, esses três tipos de hospedagem, eles são separados principalmente pela quantidade de recursos que você tem disponível para utilizar para os seus serviços, para o seu site, para o seu portfólio, enfim, seja lá o que você vai construir nesse serviço. É importante destacar mais uma vez, tá? Frisar que quando você aluga um servidor, você está basicamente alugando um computador mesmo, um computador que fica conectado à internet, fornecendo ali as informações das solicitações dos navegadores, quem estiver acessando o seu site, tá? Então, sempre que a gente está falando de servidor, a gente está falando de um computador, de uma máquina realmente, como se fosse o computador da sua casa, tá bom? Existe o conceito de servidor virtual, mas a gente não vai entrar nesse mérito por enquanto, tá bom? Então, nós temos aqui a hospedagem de site compartilhada, justamente, onde você tem uma máquina, não é? Onde os recursos são compartilhados com vários usuários. Então, são vários sites instalados em um único servidor, compartilhando os recursos daquele servidor. Inclusive, eles compartilham até mesmo o mesmo endereço IP, o mesmo endereço ali que a gente pode chamar endereço raiz, né? Que é utilizado aí para localizar o seu site dentro do servidor. Então, esse tipo de hospedagem é feito para quem está começando, ele tem recursos limitados, então você tem uma quantidade de processamento do computador limitada, uma quantidade de memória disponível nesse computador limitada, e uma quantidade também de largura de banda, que é a quantidade de informação que você consegue enviar e receber limitada, e isso vale para qualquer serviço de hospedagem. No caso da Rocha, que você tem bem mais vantagens, porque esses limites quase não existem, tá? Então, as limitações são apenas físicas mesmo do servidor, mas largura de banda e nodes, que tem bastante recurso para você utilizar, mesmo para sites que você está começando. Então, é a hospedagem ideal para quem vai começar, para quem não precisa de muito recurso por enquanto. Não se preocupa, tá? De começar com uma hospedagem compartilhada. Depois que você começa um site, que você constrói ele e começa a trabalhar com ele, se você precisar de mais recursos daqui dois, três anos, é só você migrar para um serviço mais potente dentro do seu serviço de hospedagem. Não tem problema nenhum, funciona tudo tranquilamente, você pode ir escalonando aí a sua jornada e contratando, consumindo mais recursos conforme necessário. Para você ter uma ideia, nos planos de hospedagem compartilhada da Hostinger, você tem aqui, olha só, o single com R$ 7,00 por mês, tá? Tem um asterisco, é importante você olhar por quê, tá bom? Eu acredito que seja para assinatura de 48 meses, né? São de quatro anos, 24, 22, 22, é, 48 meses. Então, fica nesse preço aqui, se você fizer o plano para quatro anos. Se você precisar fazer o upgrade depois, você só paga a diferença, tá bom? A hospedagem em prêmio e buzzers, tá? Então, esses são os preços para hospedagem de site compartilhada. E lembra que eu falei que você realmente aluga um computador? Aqui estão os recursos que você está alugando. Então, você vai, no caso do single aqui, você consegue instalar apenas um site, tá? Eu recomendo que você faça a partir do premium, para você ter aí a condição de instalar mais sites, mais de um site, dois sites, três sites. Isso vale também para sites que você instale nos seus subdomínios. Não se preocupa, pode parecer estranho, mas eu vou explicar tudo isso em mais detalhes no decorrer desse curso aqui, tá bom? A quantidade de armazenamento, ou seja, quanto de arquivos você vai conseguir guardar nesse servidor, isso vale tanto para os arquivos do seu site, quanto para as contas de e-mail, o tamanho dos e-mails anexos e tudo mais que você receber na sua caixa de entrada. A largura de banda, né? Que é o tráfego, quanto a informação entra e sai do seu site, do seu servidor quando as pessoas estão acessando. Então, no single você tem 100 giga e a partir do premium é tudo ilimitado. Banco de dados também, que você precisa para instalar um site. O domínio é grátis, tá bom? Então, você tem um ano de domínio grátis, certificado de segurança ilimitado, backup diário. Você só tem aqui no business, né? Mas nos outros planos é semanal. Então, você vai ter os arquivos do seu site, os seus e-mails, tudo em um backup semanal. Você pode ter até 100 contas de e-mail no plano premium. E aí você tem aqui mais algumas informações sobre informações técnicas, tá? O uptime, que seria quanto tempo esse servidor ficar disponível, sem cair, sem falhar. 99,9% é o ideal, é o padrão de serviço de hospedagem de alto desempenho. O suporte técnico 24 horas, isso aqui é uma vantagem tremenda, porque assim você consegue abrir ele um tílio. Você tem algum problema no seu site, está precisando de alguma ajuda, 24 horas por dia você consegue solicitar suporte. Você tem um painel de controle. Isso aqui é fundamental para quem está começando, tá? Ter um painel de controle faz toda a diferença, porque você consegue gerenciar o serviço de hospedagem, o computador que você está alugando, de maneira mais intuitiva. Porque você tem botões, tem um painel com as categorias, as configurações, os botões, os links, controles, caixa de seleção, tem tudo bonitinho como se fosse um aplicativo. Então, é muito mais fácil você gerenciar um serviço de hospedagem, quando você tem um painel de controle. Algo que pode faltar, quando você vai para serviços mais profissionais, que exigem um conhecimento técnico mais dedicado, e aí pode ser que o painel de controle seja diferente, ou que esse servidor funcione por linha de comando, né? Já é um pouquinho mais avançado, a gente não vai entrar nesse método, tá bom? Você tem acesso ao webmail, o que isso quer dizer? O webmail significa que você não precisa ter um serviço de e-mail local no seu computador. Não precisa ter... Ah, você fez ali o seu domínio, né? Sua empresa, arroba, desculpa, suaempresa.com.br, aí você vai criar ali o seu e-mail, inclusive eu já ensinei como criar um e-mail aqui nesse canal, vou deixar o linkado aqui no card e na descrição também, tá? Então, você vai conseguir acessar isso online. E você acessa o Outlook online, por exemplo, ou o Gmail. Então, o serviço de webmail permite que você tenha uma interface própria da Hosting, para você acessar os seus e-mails, sem precisar pagar mais nada por isso, tá? Gerenciamento DNS, o que facilita muito, isso é que é padrão, né? Você tem que ter isso para que você consiga fazer suas configurações servidor, de e-mail, consiga configurar direitinho ali o seu site. Subdomínios por conta. Então, quando você contrata um domínio principal ali, suaempresa.com.br, você pode criar subdomínios que podem ser usados, inclusive, para você criar mais sites. Por exemplo, você pode ter um domínio principal, suaempresa.com.br, mas se você quer ter uma loja separada do seu site principal, você pode fazer um subdomínio. Seria loja.suhaempresa.com.br. Então, esse loja. é um subdomínio do suaempresa.com.br. Você pode criar até 100 subdomínios aqui na Hosting, no plano premium, tá? Domínios estacionados, que são outros domínios que você compra e que você queira deixar ali reservados, como eu falei no vídeo passado, da importância de você proteger a sua marca e você manter vários domínios registrados para ninguém ter a marca igual a sua, tá? Assiste o vídeo passado. A conta FTP. Contas FTP são as contas que você consegue criar para você conseguir ter acesso aos arquivos do servidor. É como se fosse um Google Drive ou OneDrive, então você consegue criar várias contas para você conseguir gerenciar os arquivos diretamente no servidor, inclusive, você pode criar um drive pessoal só seu, tá? Aqui são os E-Notes, que são a quantidade de documentos e arquivos que você consegue armazenar no servidor, 400 mil arquivos, tá? Você consegue armazenar de uma vez. Além de outras informações aqui que eu não vou ler, senão vai ficar longo demais esse vídeo. Eu recomendo que você dê uma lida. E se você tiver alguma dúvida, Liute, eu vi aqui que tem um criador de site. O que é isso? Pergunta aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu vou te ajudar aqui nos comentários. É importante, inclusive, que até outras pessoas podem ter a mesma dúvida e aí elas já conseguem sanar essa dúvida aqui embaixo, tá? Dá uma lida. E a principal diferença, a principal questão da hospedagem compartilhada é essa, porque você tem ali um servidor com recursos compartilhados com vários usuários e com vários sites ao mesmo tempo. Então você fica ali meio que compartilhando os recursos. Quando o seu site começa a demandar mais recursos, ou seja, mais e mais pessoas começam a acessar, o seu site começa a ficar famoso, começa ali a receber mais visitas, sei lá, sua loja escalou pra caramba e agora você tem uma loja online, você vende, faz pedidos pra vender e entregar pra todo o Brasil e ele começou a receber muito mais clientes. Aí você pode precisar de mais recursos, de um computador mais potente, um servidor mais potente, com mais memória, mais processador, pra ele dar conta de distribuir e entregar a informação pra todo mundo ao mesmo tempo. Aí você vai precisar escalar o seu serviço de hospedagem e aí entram as duas outras opções que nós temos, que é o servidor Cloud e o servidor VPS. Eu vou falar primeiro do VPS que é o mais comum, o Cloud é uma novidade que passou a ser oferecida há alguns anos, ele não é tão antigo assim, porque o Cloud, os servidores de nuvem, eles são uma novidade ainda pra muita gente, apesar de eles assistirem há algum tempo, mas eu vou falar deles depois, porque é um serviço bem mais diferenciado, bem interessante inclusive. O VPS, ele é um servidor privado virtual, é basicamente isso que quer dizer o VPS, o meu inglês sabe que é ótimo, mas é Virtual Private Server, alguma coisa assim. O que que diz aqui no site da Rústica? Diz o seguinte, mais rápido do que o servidor de hospedagens, mais poderoso do mercado, velocidade máxima e sem tempo de inatividade, são a base para a tecnologia de hospedagem VPS, 100% baseada na nuvem, então o VPS da Rústica já é na nuvem. Se você vir aqui nos tutoriais, você vai ver aqui, olha, esse artigo, eu vou deixar linkado esse artigo aqui embaixo, tá? Que ele explica qual que é a diferença de hospedagem compartilhada e para hospedagem VPS, dá uma lida porque esse aqui vai te esclarecer muita coisa legal. Basicamente o VPS, você pega ali, ele é um servidor virtual, não é um computador só seu, ainda não, tá? É um servidor virtual, é como se fosse um computador só seu, mas ele é feito, ele é construído usando uma tecnologia de virtualização, então eles pegam um servidor muito mais robusto e muito mais potente e eles criam um computador virtual que vai ser só seu. Então a memória RAM, o processador, a largura de banda, é só seu, é só para o seu site, é dedicado só para você, inclusive você ganha um IP dedicado que garante mais velocidade ainda para as pessoas acessarem o seu site. Então esse tipo de serviço de hospedagem é para quem tem um site mais pesado ou que exige mais recursos, tem um grande número de acessos e assim por diante. Então ele é mais caro porque você está contratando uma máquina virtual que inclusive você monta de acordo com as suas necessidades. a host que ela vai te dar aqui uma série de opções, onde você tem aqui, olha, o VPS 1, fica ali R$ 13,99. Lembrando que aqui ele está falando, né, baseado em 48 meses, né, plano de 48 meses, tá? Então aqui a gente tem o VPS 1, 2, 3 e assim, você vê que no VPS 8, olha o valor que chega, R$ 479,99 por mês, mas olha só, você basicamente está alugando uma super máquina para rodar o seu serviço, para rodar o seu site. Isso aqui geralmente é para quem vai fazer um aplicativo muito famoso, que vai ser acessado por muita gente, vai usar para servidores corporativos, enfim, para quem precisa realmente de muito recurso. Para você ter uma ideia, o Clube do Design, tá? O nosso site aqui, o Clube do Design, deixa eu acessar aqui para você ver ele bonitão, tá? Para você entender que eu estou falando assim, de serviços que são realmente muito poderosos. O Clube do Design, ele recebe cerca de mil visitas diárias. Ele já recebeu muito mais no passado, a gente deu uma resetada no blog, né, e perdemos a maioria dos artigos, mas ele recebe cerca de mil visitas diárias. Então são mais de 30 mil visitas por mês. E eu uso hospedagem compartilhada. Então, você vê que, a profissional, tá? Da Hosting, inclusive. Então você vê que a hospedagem compartilhada, ela vai te atender durante muito tempo. É muito mais barato, muito mais cômodo e fácil de usar, e você vai conseguir escalar bastante o seu site. Eu uso o servidor da Hosting, tanto para o Clube do Design, quanto para o Criativo. Então eu tenho esses dois sites instalados no mesmo servidor, na mesma conta, na minha conta compartilhada da Hosting. O Criativo recebe bem mais duas, três mil visitas diárias. E tá aqui, firme e forte, em WordPress, rodando na Hosting. Então você vê que você não vai precisar de um VPS, não vai precisar de uma hospedagem em Cloud tão cedo. É só se realmente o seu negócio escalar demais, ou você realmente precisar fazer um aplicativo, ou uma aplicação online bem mais poderosa. E por último, a gente tem a hospedagem Cloud. A hospedagem Cloud, ela funciona de maneira semelhante ao VPS. Eu acredito que a filosofia de hospedagem da Hosting, ela seja muito semelhante ao VPS. Onde você tem aqui servidores que funcionam de maneira descentralizada. Ou seja, você tem um serviço de hospedagem, onde você tem ali como se fosse uma máquina virtual. Uma hospedagem virtual, onde os seus arquivos, eles não estão armazenados em uma única máquina, em um único computador. Não, eles estão espalhados em servidores pelo planeta inteiro. Isso permite que você tenha maior disponibilidade dos servidores, então eles vão estar disponíveis para você mais tempo. E maior velocidade também de acesso ao seu site, dependendo de onde a pessoa esteja acessando. Então, se o cara acessa o seu site lá da China, ou aqui do Brasil, como a hospedagem Cloud oferece justamente essa redundância do seu site estar disponível em vários servidores online, as pessoas conseguem acessar o seu site mais rapidamente. Você tem muito mais segurança em caso de invasão, em caso de, sei lá, disparou uma guerra lá no país onde está o servidor e ele precisa ser desligado. Não que isso vá acontecer, é um exemplo muito extremo. Mas a vantagem da hospedagem Cloud é justamente isso, que você tem um servidor virtual privado, onde você tem o controle de tudo, e aí, claro, você tem um servidor dedicado que está aí com recursos alocados para você não dividir com ninguém, além de um endereço IP dedicado em planos que só a HostGov oferece. Então, a hospedagem Cloud, basicamente, é uma hospedagem que funciona na nuvem, utiliza servidores virtuais espalhados pelo planeta inteiro. Então, essas são as três principais categorias, ou os principais tipos de hospedagem que você vai encontrar para alugar no mercado de maneira geral, e são os principais que você encontra na HostG. Beleza, você falou tudo isso, bacana, deu para entender para que serve o servidor de hospedagem, mas qual é o serviço que a gente vai usar? O que a gente vai usar para construir um site durante esse curso? Como eu tenho o serviço de hospedagem de site, que é esse aqui, hospedagem de site, que é a versão premium, tem a versão premium, é ela que eu vou usar como referência, então é R$12,99 por mês. Então, você pode pegar aqui o plano de quatro anos, detalhe, como eu mostrei no vídeo passado, assinando o plano de hospedagem, você já vai ter acesso ao seu domínio de graça por um ano, então, vale muito a pena, se você ainda não tem um domínio. Então, a gente vai usar como referência o serviço de hospedagem premium, tá? E depois que você clica aqui em selecionar para você fazer a assinatura, não esquece de usar o meu cupom de desconto, tá? Para você conseguir mais 10%, o cupom está aqui na descrição, tá bom? Então, está aqui os planos, você vai, beleza, faz aí o processo de compra que você já conhece, no vídeo passado eu mostrei como resgatar o domínio grátis, tá bom? Então, olha só, eu fiz aqui login na minha conta da HostG, do painel que você vai ver, é parecido com esse aqui, tá? Na data de hoje, 4 de maio de 2023, ele está desse jeitinho aqui, se eles mudarem, não vai mudar muito com o passar do tempo, né? Geralmente, eles colocam mais recursos, geralmente tem algumas atualizações, mas é basicamente isso aqui, onde você tem o seu painel, e aqui no início, você tem, olha só, os domínios que você comprou, as contas de e-mail que você criou, se você não criou nenhuma, vai ficar aqui vazio, e também aqui, olha, a hospedagem premium, então, você vê aqui que a minha hospedagem é premium, tá? E nela, eu já tenho 3 sites. Então, basicamente, o que você vai ver, quando você começar a sua hospedagem, é o domínio que você assinou, e a hospedagem que você assinou também, o domínio que você adquiriu, né? E a hospedagem que você assinou. Uma vez que você tem acesso à hospedagem, você clica aqui em gerenciar, e você vai conseguir ter acesso a esse painel, mas a gente vai explorar isso mais pra frente, em outro momento, tá? Porque como eu já tenho aqui, os sites adicionados à minha conta, eu vou tentar resgatar as informações de como eu fiz a configuração inicial, pra eu te mostrar no próximo vídeo, desde os primeiros passos, pra você entender sem problema. Além disso, é claro, a gente vai ver como instalar o site WordPress, tá? Além de entender como configurar os nossos domínios, aqui no nosso serviço de hospedagem, caso você já tenha outros domínios, em outro, adquiridos em outros locais, no registro BR, em outros serviços, tá bom? Então, não perca a próxima aula, porque a gente já vai começar a colocar a mão na massa, mexendo em configuração de domínio, mexendo em configuração de servidor, entendendo, na prática, como que a gente vai ligar a chave, né? Vai dar a partida aqui no nosso servidor, pra gente começar a construir o nosso site, e colocar ele à disposição para todo mundo, tá bom? Então, não se esqueça, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem todas as informações que você precisa pra acompanhar esse curso, tá? Se inscreve na minha lista de e-mail, pra você receber um e-mail com as novas aulas, porque eu só tô mandando aula, tá? Pra você receber as aulas lá, e é claro, não se esqueça também de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, se você ainda não faz parte. A gente se vê no próximo vídeo, aqui do Clube do Design, um forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri